Capítulo 4 Espíritos Sofredores O Castigo Exposição Geral do Estado dos Culpados por Ocasião da Entrada no Mundo dos Espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada vem que possa aproveitar o exercício da sua maldade. O que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram o que os cerca e então compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, delas se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus. Até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo-segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. O mau espírito no exercício da sua cólera é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, os séculos e, de repente, o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda então que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve espiar. A encarnação aí está ameaçadora. E ele vê como num espelho as provações terríveis que o aguardam. Quereria recuar, mas avança e, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive e age, é assim culpado, sentindo em si, não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer sem recuar, porém, da senda do mal. Por fim, estenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido numa enxerga ou num leito, o que importa, o homem culpado sente, sob aparente imobilidade, revolver-se e viver dentro de si mesmo o mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta. Ouve estranhos sons. A alma prestes a deixar o corpo agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Quereria falar, gritar aos que o cercam, retenham-me, eu vejo o castigo. Impossível, pois a morte sela-lhes os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem, descansa em paz, meu irmão. E contudo ele ouve flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar. Uma força misteriosa o atrai, vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, ele o que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo e nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso e escarnecido, por sua vez vagueia e vagueará, até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus Vingador, o Deus triunfante de todo o mal, e ao qual não poderá apaziguar, se não a força de expiações e gemidos. Nota Nunca se traçou o quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmogoria das chamas e das torturas físicas? Esta comunicação foi descrita pelo espírito Georges. O Espírito Novel dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembarassar-se, o que já foi por si uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo, estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma que se sentia desnuda e logo possuída de vergonha cabrunhante. Procurava fugir a essa influência interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já os conhecia. Os espíritos luminosos flutuando no éter davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra que me chumbava. Eu vi agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou antes reencontradas invadiram-me simultaneamente. Como que, arrastado por força irresistível, procurando fugir a dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem calmar um instante a dor acerba da consciência nem o pavor causado pela revelação da eternidade? Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança e sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. chamaste-me finalmente e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias, a verdade impôs-se-me, orei, Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência como já me havia revelado por sua justiça. Meu nome foi Novel. Cidade de Havre, março de 1863. Auguste Michel. Este era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes era bom do que mal. Fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda de carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863. Por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Ó que dor! Ó graças, meu Deus! Que dor! Adeus! 18 de março de 1863. Já vim à voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai! Orai para que Deus me conceda repouso. Ó que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está! E por que também lá permaneço sempre? Peço que vim de orar sempre a Ele para que eu me desembarasse desta prisão cruel. Deus me perdoará. assim espero. Vejo os Espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Por isso, lhe peço ainda mais uma vez orai por mim. 6 de abril de 1863 Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso ir diz ao lugar em que jaz meu corpo a fim de implorar do unipotente que me acalme os sofrimentos? Eu sofro, ó se sofro, ide a esse lugar, assim é preciso. E dirigi ao Senhor uma prece que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. nota. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí, mais tarde, lá mesmo recebeu uma outra comunicação. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao invólucro a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vou-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando-os da alma e até a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas. Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o ter desvindo aqui e orar por mim. 8 de junho de 1863 Posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Brilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. obrigado pelas vossas preces e até outra visita. 30 de julho de 1863 me perdoe. 30 de julho de 1863 me conceda a graça do seu perdão. Por isso, vou-lhe suplico, orai ainda por mim. Nota A insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo aprendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. Por isso, perguntamos se o costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Bordeaux, 19 de abril de 1862 Explobrações de um boêmio Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora espio e sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de evitar-des os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Quem sacrifica os instintos brutos, a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a avisar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gozos materiais. A sua alimentação deve ter por exclusivo fim à vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne, e assim é bom não dar-lhes abrigo. Vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. As paixões humanas vos despem antes mesmo de vos deixarem, de modo a chegar desnus, completamente nus, ante o Senhor. Ah, cobrir-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpesas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Instruções do Guia do Médio Este espírito está num bom caminho, porquanto, além do arrependimento, há dos conselhos tendentes a evitar os perigos da senda por ele trilhada. Reconhecer os erros é já um mérito e um passo efetivo para o bem. Também por isso, a sua situação sem ser venturosa, deixa de ser a de um espírito infeliz. Arrependendo-se, resta-lhe a reparação de uma outra existência. Mas antes de lá chegar, sabeis qual a existência desses homens de vida sensual que não deram ao espírito outra atividade além da invenção de novos prazeres? A influência da matéria segue os além túmulo, sem que a morte lhes ponha termo aos apetites que a sua vista, tão limitada como quando na terra, procura em vão os meios de o saciar. Por não terem nunca procurado alimento espiritual, a alma erra no vácuo, sem norte e sem esperança, presa dessa ansiedade de quem não tem diante de si mais que um deserto sem limites. A inexistência das lucubrações espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. E porque não lhe resta em meios de saciar o corpo, nada restará para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal cujo termo não prevém e ao qual prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Puderam matar o corpo, mas não podem aniquilar o espírito. Importa, pois, que vivam nessas torturas morais, até que vencidos pelo cansaço se decidam a volver os olhos para Deus. Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. Quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na aprovação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que amargo. Pareceis sentir as faltas decorrentes de contrário procedimento? O arrependimento deverá dar-vos alívio? Não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Nota! Este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-la. Eis por que o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito, predispõe-no porém para ela. Eis tudo. É ali preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial não pode ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos. Farei o que desejais. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez nos advenha um ensinamento útil e assim tornareis proveitoso o arrependimento? O espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Ela responde. Tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela fui vaidosa, insensível, hipócrita. Nobre era ambiciosa. Calquei ao meu poderio os que se me não rolavam aos pés e oprimi ainda mais os que sob eles se colocavam, esquecida de que também a cólera do senhor esmaga cedo ou tarde as mais altivas frontes. Por favor, diga-nos em que época viveste? Vivi há cento e cinquenta anos na Prússia. E desde então não fizestes algum progresso como espírito? Não. A matéria revoltava-me sempre e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhoa nos abrons e as cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho hidra de cem cabeças a renovarem-se incessantes, modulando os silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia. Ó o orgulho! Esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refólios do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna guena. Ó sim, eterna! Nota Provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum por ser a sua situação sempre penosa. A maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é incontestavelmente um progresso. Certo quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. O que posso lhe dizer é que Deus é muito bom para não condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia. Dizem que isso pode ter um termo, um fim. Mas onde e quando? Há muito que o procuro e só vejo sofrimento, sempre sofrimento. E como viestes hoje aqui? Fui conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. E desde quando o vedes a esse espírito? Recentemente, não há muito tempo. E desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Sim, entendes razão. Foi daí para cá que me principiei a vê-lo. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. Oh, como desejaria que assim fosse! Creio poder prometer no nome, aliás, sacratíssimo, daquele que jamais foi surdo a voz dos filhos aflitos. Peça de coração e sereis ouvida. Não posso, eu tenho medo. Então oremos juntos e ele nos atenderá. Nesse instante foi feita uma prece em benefício desse espírito. Ainda estáis aí? Sim, obrigada. Mas lhe peço, não me esqueçais. Peço então para que você venha inscrever-vos aqui todos os dias. Sim, virei sempre. Nota do Guia do Médio Nunca esqueçais os ensinos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos e notadamente nas suas causas, visto serem lição que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos sem esquecer-des jamais a fonte de todas as graças. Fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade. Fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente. Fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos que podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor que se reproduzem incessantes. E quanto mais as propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhos, Vinde conosco a fim de os evitar. Imitai-nos a nós que damos os exemplos. Assim difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer-lhe o amor. Meu nome é Santo Paulinho. O Senhor ama os corações puros.